Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou Quai, seu app de vídeos curtos